Olá povo abençoado, a paz de Deus, Sorma Irani, esse é o meu canal, passando aqui mais uma vez para saudar vocês com a santa paz de Deus, conversar um pouquinho com vocês aqui nesse dia maravilhoso, um dia bastante ensolarado, estamos aqui conversando com vocês, saudando vocês, desejando toda a paz, toda a saúde, alegria, força, fé, ânimo para nós continuar nossa caminhada, nossa luta, porque cada um tem os problemas da vida, as correrias, lutas, mas em tudo nós damos graças a Deus, damos glória, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege louvado seja Deus por estar aqui, conversando com vocês aí, pessoal, você aí que às vezes tem dia que a gente está desanimado, provado mas tudo faz parte da nossa vida, permissão de Deus, para que nós sentimos o Senhor mais perto de nós, que a virtude de Deus possa estar em nós, porque se for tudo mil maravilhas, às vezes nós distanciamos um pouquinho do nosso Deus e o Senhor quer nós bem pertinho dele, sentindo a sua presença, a sua virtude na alma, louvado seja Deus, que o Senhor venha sempre estar junto de nós, nos dando força, para nós continuar nossa luta, nossa caminhada, na esperança de vencer tudo e um dia nós cantar o hino da vitória, né? A irmã Irani aqui, feliz da vida, por ter vocês aí no canal, tá? A irmã Irani tem um prazer imenso, né? Por estar nesse canal, falando com vocês, tendo certeza que vocês irão ver esse vídeo e vocês vão sentir a alegria que a irmã Irani está sentindo aqui, tá bom? Olá pessoal, aqui eu estou aqui, nas plantinhas aqui, né? Conversando com vocês, tá um dia aqui bem ensolarado, né? Choveu um pouquinho esses dias, mas já tá bem seco já, porque a terra tá muito seca, né? Mas nós estamos aqui, né? Falando com vocês aqui, com essa alegria, né? Esperando que um dia Deus possa preparar, né? De nós se encontrar e a gente conversar pessoalmente, né? E a nossa alegria possa dobrar, possa, né? Que Deus possa cumprir o desejo do nosso coração, tá bom pessoal? Louvado seja Deus! Agora nós vamos ali, chupar uma jabuticaba, né? Glória a Deus, a irmã Irani tá aqui no quintal, né? Eu coloquei o óculos aqui por causa da claridade, né? Tá muito na minha vista, eu tenho problema de vista, né? E eu coloquei aqui o óculos pra nós poder ver melhor, né? Parar um pouquinho, né? O brilho do sol, que às vezes prejudica a nossa vista, né? Então vamos andar um pouquinho aqui do lado, tá pessoal? Olha aqui a irmã Irani, mostrando as florezinhas que estão lindas, olha aqui, eu amo as minhas plantas. Minhas flores, muito linda, né? Aqui a irmã Irani plantou até as mandioquinhas aqui, ó. As raminhas de mandioca, olha que lindo que tá pessoal, meu pé de mandioca, olha aí. Tem bastante pé de mandioca, não sei se vai dar pra vocês verem direito, né? Aqui nós temos erva Santa Maria, mais florzinhas. Aqui está minha babosa, pessoal, olha aqui minha babosa como que tá linda, né? Isso aqui é um remédio muito bom. Aqui nós temos mais pés de mandioca, né? Aí pessoal, e agora nós vamos ver a nossa jabuticaba. Está bastante linda, olha aqui. Vamos agora chupar uma frutinha, né pessoal? Olha aí pessoal o tanto de fruta que tem, ó. Não tem muito porque ainda não choveu, pra elas dá bastante, né? Mas olha aí pessoal, nossa jabuticaba. Uma iraniama, fazer os logs das frutas, né? Dos pés de plantas. Aqui está o meu capim cidreira, olha aí pessoal. Fazer um chazinho pra você dormir até... Olha aí. Aqui temos a erva cidreira em folha, né? Eu já mostrei aqui. Isso aqui é tudo erva cidreira. Aqui está pessoal, o meu pé de pitaia. Olha aqui, o vlog vai ficar um pouco escuro por causa do sol. Mas olha aqui o meu pé de pitaia, tá bem grande já, eu preciso fazer estaleirinho pra ele. Olha aí pessoal. Olha, ele tá estendendo as galhas, né? Subindo, tá pedindo estaleirinho. Olha aí. Já já a irmã irani vai fazer. Pessoal, aqui eu tenho até um pé de machixe aqui pessoal. Não sei se vai dar pra vocês verem por causa do sol. Mas olha aí. Olha aqui, ó. Pézinho de machixe, é o tamanho da rama dele. Vamos passar pra cá pra nós ver melhor. Esse aqui é meus pés de abacaxi. Olha aqui, a irmã irani plantou. Olha aí pessoal. Tá lindo meu pé de abacaxi. Dois, ó. Olha aí o pé de machixe. Olha aqui pessoal, pra minha surpresa. Dois machixe. Olha pessoal, que lindo. Ai, eu nem vi eles aqui. Agora que eu tô vendo. Surpresa. Hehehe. Olha aí pessoal. Meu pé de machixe muito lindo. Olha onde que tá a rama dele pessoal. Meio dos paus aqui, ó. Olha aqui a rama dele. Olha outro machixinho pequenininho, ó. Eita bênção. Olha aqui. Olha pessoal. Olha, a rama dele tá longe, olha. E aí pessoal. Muito lindo. O sol tá me queimando. Olha aí pessoal. Esse foi o vlog de hoje. Que a irmã irani fez pra vocês aí no canal. Somente pra conversar um pouquinho com vocês, tá pessoal? Porque eu amo muito vocês. E fico muito grato por vocês estarem aí, tá pessoal? Que Deus abençoe vocês, né? Que esteja sempre aí juntinho com a irmã irani aí no canal, tá bom? Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações aí pra vocês receberem os vídeos da irmã irani, tá bom? Irmã irani fica contente, feliz da vida por estar aqui e ter vocês aí pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Deus abençoe e nós encontraremos no próximo vídeo. Paz de Deus.